Uma mulher foi presa depois de abandono de incapaz e tráfico de drogas em Conselheiro Pena. Ó, os militares foram acionados pelo Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar informou sobre uma mulher que estaria cometendo o crime de abandono de incapaz e que esta mulher é usuário de entorpecentes. Diante das informações, foi montada uma operação e ao dar entrada no imóvel... Ah lá, o que que encontraram? Encontraram primeiro a criança de um ano e um mês, né? E após uma busca dentro da casa, foram apreendidas duas barras e tabletes de maconha, uma barra e pedras de crack, cocaína, duas facas e canivete, né? Os militares localizaram a mulher em um festival. Hã? E eu, hein? Festival de que, gente? O sargento Paulo César estava na corrente. Deixa eu ouvir que festival é esse. Nós deslocamos até o local e já na calçada pôde-se ouvir o choro da criança. Entramos na residência, a residência toda fechada, e pudemos visualizar aí que uma das portas estava bloqueada por um guarda-roupa. Temendo aí forçar essa porta e esse guarda-roupa vir a cair sobre a criança, fizemos adentramento pelos fundos, onde foi preciso aí fazer o rompimento de uma janela para poder acessar o imóvel. Já durante aí o acesso a esse cômodo na casa, foi possível visualizar a criança em outro cômodo da residência, chorando bastante, criança aos prantos, que ao ver o militar, já levantou logo os braços, vindo em direção desse militar. O militar pegou a criança no colo e conseguiu acessar o cômodo onde estava o guarda-roupa e, forçando aí esse guarda-roupa, conseguiu liberar a porta para que os demais militares entrassem na residência. No intuito aí de tirar a criança daquele ambiente, uma casa fechada, muito abafada, o militar foi com a criança para fora, enquanto os outros militares foram lá realizar uma busca no intuito aí de localizar a documentação da criança para poder identificar aí quem eram os pais da criança. Durante essas buscas aí, com forte odor de entorpecente na residência, foi localizado pelos militares em uma mochila com vasta quantidade de drogas. Diante desse fato, fizemos então contato com o pai da criança, a qual a criança foi entregue, e logramos êxito de encontrar a mãe da criança, efetuar a prisão em virtude do crime de tráfico de drogas e o abandono de incapaz. Logo após, a mãe e os materiais foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências da Polícia Judiciária. E tem um menor na ocorrência, né, que é pior de tudo, né? É, deixou um incapaz, abandono de incapaz. É como as pessoas podiam pegar o filho, né, levar lá para a vovó, para o vovô, e falar, ô, gente, me ajuda a procurar alguém aí que possa procurar lá um juiz, a vara da infância, a juventude, para encaminhar aí uma adoção. Meu Deus! É duro, viu?